E aí pessoal do Tube, beleza? Aqui que fala o Zack trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez pessoal eu vou estar ensinando vocês a como ter esses cavalos aqui, esses cavalos raros aqui Como um unicórnio e esses tipos de cavalo aqui, tá? Que é esse cavalo zumbi, o cavalo fada com corante azul, o cavalo fada com corante vermelho E este cavalo aqui, o cavalo, não sei qual o nome desse cavalo, mas eu só sei que ele é o mais raro do jogo, não sei E o cavalo fada normal, então vamos lá, vamos tentar conseguir um dos cavalos desses aqui, tá? Bom pessoal, vocês vão precisar dos cavalos necessários aqui para cruzá-los Vão precisar desse cavalinho aqui, esse cavalo pônei aqui E vão cruzar com este cavalo aqui, este cavalinho aqui, o melão Vão cruzar os dois aqui Vocês se encontram na natureza, tá pessoal? O modo criaturas E aí pessoal, cruzando os dois, vai dar esse cavalinho aqui, cor de cocô Que é o medonho Bom, dando esse cavalinho aqui pessoal, vocês vão cruzar com o melão de novo, tá? Vão cruzar os dois Lembrando que a marmita não vai precisar mais Então, cruzando esses dois, dará este cavalo aqui, ó Esse, o tomadé Tomadé Bom, dando o tomadé, vocês vão cruzar, vocês vão cruzar o tomadé com o pulga Esse cavalinho aqui, ó Cruzando os dois, pessoal Vocês vão ter esse cavalo aqui, ó O chamone E o chamone, vocês vão cruzar com esse cavalo preto aqui Lembrando, pessoal, que esse cavalo preto não é do mal criaturas Ele é do Minecraft normal, o cavalo do Minecraft normal E vocês vão domesticá-lo, ele Domesticar ele normal, como domestica os cavalos normais do Minecraft E vão levar ele pra um celeiro igual a esse aqui, ó E vocês sabem, né, que cruzar normal É com abóbora, né, mas até chegar a esse ponto Com esse cavalo preto, vocês não vão dar abóbora Vocês vão dar maçã dourada Ou cenoura dourada, ok Cenoura dourada Vão dar cenoura dourada pra ele aqui E vão dar maçã dourada pro outro Cadê você, maçã dourada? Quer dizer, maçã dourada não, pessoal Abóbora, desculpa, pessoal Abóbora Nossa, como sou Aff, não falou nada Aqui, abóbora Aqui, ó Vão dar maçã dourada pro cavalo Esse cavalo preto aqui, que é do Minecraft E vão dar abóbora pro, pra esse cavalo aqui Que vai dar do cruzamento E aí, só vocês saírem perto aqui Os dois vão dar Vão ter cria E aí sairá este cavalinho aqui, pessoal O Toicinha Vão dando o Toicinha, pessoal Vocês vão procurar o cavalo zebra O Golteano, pessoal Só lá o nome desse cavalo Golteano Bom, lembrando, pessoal Quando vamos ficar o Golteano Vocês vão ter que ir em cima Desse cavalo aqui E vão dar uma maçã Pro Golteano O cavalo zebra E aí você vai conseguir domesticá-lo Se você for lá Pegar da maçã Pro Golteano Ele não vai aceitar Só vai dar certo Se você subir em cima Desse cavalo Toicinha E dar uma maçã pra ele Você consegue domesticá-lo E aí vocês vão cruzar os dois Que vai dar Caramba, velho Bom, pessoal É porque eu acabei de fazer Acabei de fazer Acabei de fazer Pra ele virar o Ricor Mas Eu vou casalar os dois aqui, pessoal Pra vocês verem Como que é, tá? Caramba, vou pegar os dois aqui Tá bem? Vou pegar os dois aqui Pra casalarem Pra vocês verem O que vai dar Vou pegar o outro Vou pegar o zebrita Aqui zebrita Mais zebrita Eu esqueci, pessoal Que eu usei Que o cavalo Que ia dar aqui Então vocês vão Deixar os dois aqui Num local assim Desse jeito aqui Com espaço De 4 por 4 Aí vocês vão pegar Abóbora E vão dar Uma quantidade Pra outra Por exemplo Se você for dar 20 abóboras Eu vou ter que dar 20 abóboras Pra cada um Vou pegar aqui Vou dar um pouco Pra essa aqui E vou dar um pouco Pra essa aqui Até formar Um cara Sonzinha Aí vocês vão ter Que sair de perto Não pode ter Nenhum mob Por perto Ficar mais uma Dessa distância E deixá-los Pode demorar Até dois dias No Minecraft Dois dias No Minecraft Mas às vezes Pode demorar pouco E espera lá Até os dois Crescerem Pessoal Eu vou dar uma pausa Aqui Na hora que eles Na hora que Nasceu lá O filhotinho Eu volto Bom pessoal Voltei aqui Aqui demorou Mais ou menos Deis minutos Pra cruzar Já deu ali O cavalinho Aqui Aqui ó Olha aqui Olha que bonitinho Bom pessoal Ele vai estar pequenininho Desse jeito Você vão ter que Dar pão pra ele Tá Pra quem não sabe Tem que dar pão Vou achar pão Aqui Vou achar pão Aqui Pega uma quantidade Necessária de pão Aí Sai pra lá E dá pro Pequenininho Pequeninho Isso é um lag Ó Vão dar Ele vai crescer Vou pegar aqui A cela Pra dar pra ele A cela Aqui Bom pessoal Dando ele Não quer Não quer Não quer Montar em cima Do cavalo Para de Mexer Que bosta Mano Vem aqui Não quer montar em cima Dele Mas tá Bom pessoal Consegui montar em cima dele Aqui Não tava conseguindo Não sei porquê Mas tá Eu vou meter ele aqui Bom pessoal Vocês vão precisar Agora Pra fazer Pra transformar ele Num cavalo raro Vocês vão precisar Desses Desses Dessas porções aqui O essence Fire O essence Light O essence Dead O essence Darkness E blá 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 Vamos fazer ele aí Tá Bom Para você ajudar O cavalo Unicorn Né Esse cavalinho aqui Nossa Tem dois Unicorn Aqui Pra você fazer Esse cavalinho Aqui Vocês vão Vão dar Esse essence Fire Essa porçãozinha Alaranjada Aqui Vão dar pra ele Depois de dar Essa porção Pra ele Ele vai transformar Num cavalo estranho Um cavalo Preto Com fogo Se vocês quiserem Deixar daqui Lito Vocês podem deixar Tá Bom Dando Essa porção Vocês vão dar Essa essence Flight E ele Virará O essence Esse Ele vai Virar O unicorn Esqueleto Se vocês querem Ditar Que eles Virem Zumbi Vocês Darem Essa porção Pra ele Tá Só Vocês vão Dar Essa porção Pra ele Esse essence Dead Que é a porção Verde Ele vai Virar Um cavalo Zumbi Né Aquele cavalo Primeiramente Ele vai virar Um cavalo Verde Com folha Sei lá Não sei direito E ele vai A pele dele Vai cair E ele vai virar Esqueleto Tá Bom Pra você Dar um cavalo De asas Vocês vão Pegar Esse essence 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 Darkness Que eu vou Usar Aqui Agora Tá Dá pra ele Vai Dar uma A função Será que Vai dar Nele E aí Pessoal Ele vai Transformar Nesse cavalo Pretinho Que Mais Pessoal Se vocês Não quiserem Esse cavalo Pretinho Vocês vão Pegar Ele E vão Fazer Pessoal Uma Um Como se fosse Uma casinha Né Uma casinha Simples Lá em cima Vocês vão Apertar F3 E tá Vendo Y Pessoal Ali Da letrinha Vendo Cantinho Então Vocês vão Ter que Chegar Lá Mais ou Menos Até Até 150 Vocês vão Criar Aqui Vão Só pra vocês Verem Mais Pera aí Cadê 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 Aqui 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 Vocês vão Criar Uma Montanha Até Fazer Uma casinha Lá no Topo Até Chegar Mais ou Menos 150 Vou Dar uma Pausa Aqui Na hora Que eu Chegar Lá Não Eu vou Ir Esse Mesmo Vou Ver Se Apertam Teclado Vocês vão Batendo Espaço Até Criar Mais Alto Vou Criar Tipo Um Negócio Desse Daqui Tá Aí Vocês Vão Pousar Ele Aqui E Vai Opa Caramba E Vão Dar Essa Porção Aqui O Essence Of Light Esse Porção Zinha Branca Ele Virará Esse Cavalo Branco Aqui Eu Não sei o nome Dele Esqueçam Nesse Cavalo Então Aí Pessoal É Bom Vou Ensiná A Vocês A Fazer O Cavalo Fada Tá Vou Precisar Do Cavalo Fada Caramba Bom Pessoal Na hora Que chegar Lá Embaixo Vai Demorar Agora Eu Volto Bom Pessoal Voltei Aqui Bom Pra Fazer O Cavalo Fada Que é Esse Cavalinho Aqui O Branquinho Ali Estão Vendo Esse Cavalinho Branquinho Aqui O Esperanto Vocês Vão Precisar Desse Cavalo Aqui E Vão Precisar Do Unicórnio Tá Pessoal Então Vocês Façam Aquele Procedo De Novo E Até Achar O Unicórnio E Dão Essa Porção Essa Porção Branca Pra Ele Formará O Unicórnio Com Outro Cavalo Então Vou Fazer Rapidão Aqui Pra Vocês Verem Pegar Aqui O Unicórnio Rapidão Bom Pessoal Antes De Fazer Quero Quero Deixar Bem Claro Para Vocês Que Os Dois Vão Sumir E Vai Ter Só Um Cavalinho Só Vai Ter O Cavalo Fada Vão Sumir Por Que Os Dois Se Juntam Até Formar Cavalo Fada E Para Cruzarem Não Vai Precisar Não Pode Mais Ser Abóbora Ou Maçã Vocês Vão Dar Essa Porção Para Os Dois Essence Flight Só Dois Só Dois Dois Tá Vão Dar Uma Quantidade Pode Ser Um Mesmo Para Cada Um Quanto Mais Quanto Mais Você Dá Para Ele Mais Mais Rápido Fica Para Nascer Flote Pronto Vou Saia Aqui Eu Vou Pausar O Vídeo Até Que Nascer Cavalito E Já Volto Bom Pessoal Voltei Aqui Vocês Podem Ver Aqui Nasceu Colocar O Nome Aqui De Opa Aqui É Riano Só Para Mais Ideia Olá Acabou de Nascer Lá Pessoal Ele Vai Tá Pode Ver Que Sumiu Os Dois Cavalos Tá Unicórnio E Aquele Cavalo De As De Esse Cavalinho Fada O Pequenininho Bom Pessoal Para Vocês Se Quiserem Deixar Ele Assim Pode Deixar Tá Ou Deixar Mais Bonito Dando Corante Para Ele Aqui São Os Corantes Tirar Isso daqui Caramba Sai 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 Aqui Os Vão Pessoal É Vou Mostrar Cada Detalhe Para Vocês Os Dois Aqui De Vista Bom Para Dar Esse Cavalinho Aqui Esse Cavalinho Aqui Esse Vermelhão Aqui Vocês Vão Dar Vão Criar A Fada Lá E Vão Dar Essa Porção Esse Corante Aqui Esse Corante Vermelho Que Asas De Borboleta Vocês Vão Dar Esse Lápis Azul Escurso Aqui E Aí Ele Formará Este Aqui Tá Aí Eu Não Sei Como Fazer Ele Crescer Só Então Você Tem que Esperar Descrescer Porque Eu Não Sei Como Faz Para Ela Crescer E Dar Pão Não Não De Certo Olha Não Dá Apaga Minha Vou Dar Uma Pausa No Vídeo Pessoal E Na Hora Que Crescer Ou Tentar Fazer Algum Negócio Que Vai Crescer Eu Volto Bom Pessoal Eu Voltei Aqui Galera Eu Não Consegui Fazer Ele Crescer Tá Mas Eu Fiz Um Negócio Eu Já Tinha Uma Fada Então Eu Deixei O Pequenininho Lá Tá Deixei Ali E Peguei O Que Tava Ali E Eu Botei Aqui Tá Eu Vou Testar Aqui Pra Vocês Verem Vou Dar O Laranja Que Acontece Tá Pessoal Eu Que Não Sei O Que Acontece Aí Olha Pessoal Ficou Bonitinho Até Ficou Bonitinho Até Eu Vou Testar Ele Olha Cara Muito Lindo Esse Aqui Olha Acontece Muito Rápido Muito Bonito Mesmo Pessoal Esmal Criaturas É Muito Muito Legal Vou Deixar Ele Aqui Pronto Fica Aí Só Os cavalitos Do Bebês Então Pessoal Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo É Pra Quem Não Sabe Cruzar Pessoal Eu Vou Fazer Um Vídeo Ensinando Tá Se Você Sabe Não Vai Zoar Comigo Tá Porque De Que Não Sabe Então Vou Fazer O Tutorial Aí Tá Então Valeu Pessoal Vou Ficando Por Aqui Se Inscreva Se No Canal E Falou